Música Seu Israel, você é morador do setor Chacareira, do bairro Jardim Santana. Hoje seu sofrimento é a linha de ônibus? É, o circulário tinha um carro que tinha que ir lá, mas depois através da estrada estava muito pouca, muito ruim, então aí não conseguiu, foi tirado o circulário, né? Então a gente enfrenta aí na canela, de bicicleta. Mas aí no caos, aí a bicicleta me quebrou, mas não me quebrou, eu tá bom, porque então o caos é que o carro pegar a bicicleta e rebentar a bicicleta e não triscar em mim nada, então pra mim é a melhor coisa, né? Seu Israel, o senhor foi numa taberninha comprar algo pra sua casa, percebendo que você comprou pão, sardinha, banana, o senhor foi ali próximo ao DP da polícia militar daqui do bairro Jardim Santana. O senhor mora a qual a altura do setor chacareiro? Não, é uma média de 2.500 metros. O senhor pra fazer uma compra, o senhor mora 2.500 metros pra até chegar numa taberninha, que é aonde que tem a ponta do final do ônibus? É 2.500 metros, até o ponto final do ônibus. Longe, né? Uma puxadinha, né? Mas, como se diz, a gente enfrenta porque a gente é acostumado já na canela e nós já temos o costume na canela, né? Então, eu nasci, né? Então, a gente, nós... Nós somos moradores aqui na Rondônia do ano 66, né? E quando viemos pra Giparaná, que Giparaná chamava Gila Rondônia, Bacia Amazonas, né? Então, agora... E o ônibus... Aí, pra chegar ali, era 15 em 15 dias pra chegar um ônibus de Cuiabá, ali, né? E hoje tá da maneira que tá hoje, que já não pode contar mais. Né? Então, o seu pedido, Israel, é que a secretaria, a CETRAN, que é responsável, a linha de ônibus, se viesse fazer um estudo pra esse local, se o problema for a rua, bora arrumar a rua pra entrar os ônibus, né? É. E se caso, pra retornar novamente a linha de ônibus, que era do setor chacaleiro? É, seria melhor, sim, né? Toda vida é melhor, né? Porque o desempenho é outro, né? Seu João, hoje o seu sente prejudicado por não ter ônibus na linha do setor chacaleiro? Tem que ir de bicicleta, né? Se tivesse ônibus, a gente não tava andando de bicicleta, né? É. E como as pessoas saem... Um monte de família deles... Tem gente que vem de pé de lá pra cá. Lá, olha onde vai pegar ônibus, né? Quantos quilômetros dá de lá, lá lá, né? Às vezes vai de chuva, às vezes de noite, né? Se tivesse ônibus, o seu não paria de bicicleta agora? Família de bicicleta, é. Ó, tem que trazer as coisas na garupa da bicicleta. E aí, como é que a pessoa fica com família aqui dentro, né? Gente, pra usufruir do ônibus tem muito. Agora chega a hora deles, né? Só promete, só promete e nada faz, né? Então, uma linha de ônibus pra cá, pra retornar novamente, seria essencial. E é novamente beneficiar todos que moram nesse local. Ou que vai por essa e volta por aquela, ou que volta por aquela e vem por essa. Resolviu o nosso problema. O problema de todo mundo aqui. E muita gente, viu? Porque aqui, aqui vai muito dentro. Aqui vai uns, acho que uns... Calculo uns 8, 10 quilômetros aí pra dentro. Toda linha. Então tá mineiro com uma... Amazônia com uma... Cantuária. Tem várias linhas principais nesse local, quais são elas? Tem a mineiro, a Cantuária e a Amazônia. Amazônia é o fim dali, mas a mineira vai embora e a Cantuária vai embora. Muito dentro aí. Esse é o seu pedido? Esse é o meu pedido pra todas as famílias aqui de dentro. Precisa que retorne novamente a linha de ônibus pra esse local? Com certeza, né? Porque a gente precisa, né? Geralmente aqui, dois anos atrás tinha, né? Só que agora... E pararam, não sei porquê, né? Também as buraqueiras, as máquinas não estão vindo aí pra ajeitar, sempre vêm mais no verão, porque no inverno tem como limpar, né? Vamos torcer pra gente se dar certo aí, né? Mas a promessa é essa. A promessa é asfaltar. Mas só essa promessa, não sai nada mais complicado, né? Percebemos que tem muitos fluxos de pessoas que transitam pra esse local. Então uma linha de ônibus, novamente, já seria essencial. E também já, como o senhor falou pra nós, já teve uma linha de ônibus neste local. Isso. É, com certeza, tinha. Era ótimo, né? Tinha uma linha do Santana, né? Aí tiraram, não sei porquê, né? Porque a rua tava boa. Dá pra entrar aqui dentro e ficar, né? Mas agora parou, não sei porquê, né? Mas eu sei que o prefeito dá força pra gente aí, né? Que a gente precisa, né? Nesta localidade o senhor mora há quantos anos, né? Mora aqui uns seis anos. Seis pra sete anos. Essa linha que começa aqui pela Raimundo Cantuária, pela Amazonas, pela Mineira, ela é muito grande? Ela se estende muito lá pra dentro? É, aqui é grande. Aqui o Santana aqui é grande. Aqui sai do Ulisse. Realmente aqui tem, né? Ele vira do Ulisse. O plano é esse aí, fazer um vianel, né? Pra cá, né? Só que agora a gente tá esperando, né? Até agora... Vamos ver aí o que vai acontecer aí, né? Resta aguardar. Aguardar isso, com certeza. Mas vamos torcer pra ver se dá certo aí, né? Esse é o seu pedido? Isso, pra dinheiro, com certeza, né? O prefeito dá uma força pra gente aí, né? Que a gente um ano, um ano, mais de meia hora aqui pra pegar um ônibus lá, né? Aí vem o trabalho embaixo de chuva aqui, chega todo molado na chuva. É assim mesmo a vida, né? Tem pó de correr, não. O morador do setor chacareiro, ele não gostaria de se identificar, mas ele gostaria de fazer uma cobrança às autoridades competentes, responsáveis, pra trazer a linha de ônibus pra esse local. Seu morador, prejudica, sabendo-se que não tem uma linha de ônibus adequada pra esse canto? É, né? Fica difícil aí, os pessoal querendo pegar ônibus pra ir pra cidade aí, pro centro. Fica muito complicado pra tá caminhando daqui a ali, é longe, né? Uns dois quilômetros. Sendo que essa linha, ela se estende muito grande e vale a pena ressaltar, antes de começar a entrevista, o senhor falou que em fevereiro passava ônibus nesse canto? Isso, no começo do ano passava ônibus, né? Mas rapidinho. Agora parou, não tá passando mais é nada. Só o escolar. Na sua opinião, por que a linha de ônibus foi tirada desse local? Rapaz, aí não dá pra entender não por que que foi. Muita lama. As ruas aí tá meia feia, acho que por isso que os ônibus pararam. Então esse é o seu pedido, essa é a sua cobrança? É isso aí, né? Essas ruas aqui dão uma arrumada porque tá meio difícil a situação pra passar ônibus. Esse é o morador que mora no setor Chacareira do bairro Jardim de Santana. O pedido dele é uma linha de ônibus adequada pra esse local. Ele tem vários conhecidos, tem amigos que andam nessa rua. O pedido dele é que venha trazer uma linha de ônibus pra esse canto. Vale a pena ressaltar que essa linha de ônibus é conhecida como Raimundo Cantuário, tem outra parte que é chamada Amazonas e tem a Mineiro. Então tem vários comerciantes, tem moradores, tem agricultores que precisam usufruir dessa parte. Mais uma vez a equipe do programa do Fogaça vem verificar o problema. Vamos levar esse problema até as autoridades pra saber o que que eles podem fazer, o que que eles podem tomar nessa providência. diretamente pro estúdio do programa do Fogaça. Você está assistindo o programa do Fogaça no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.